Vamos continuar com derivada. Estamos aqui, vamos lá para a mais derivada. Calcule a derivada de x usando a definição. Usando a definição, vamos lá. Letra A, f de x igual a x ao quadrado mais 4x, né? Então, eu sei que a derivada de x é f de x mais delta x menos f de x, a definição é essa, sobre delta x, né? É o limite quando x tende a delta x, né? Então, só é substituir. Então, f de x é igual a x mais delta x ao quadrado mais 4 que multiplica x mais delta x menos x ao quadrado mais 4x. Isso sobre delta x. Então, f' de x é igual... Agora, vamos para os cortes. Ó, 2x delta x, né? Mais 4 delta x, mais delta x ao quadrado, sobre delta x. Aí, vamos botar logo em evidência, né? O limite disso, não estou botando a palavra limite. x tende a delta x, limite, x tende a delta x, limite disso, né? x tende a delta x. Eu esqueço de botar o tal do limite. f' de x é igual a limite x tende a delta x. Agora, boto em evidência o delta x, aqui vai ficar delta x, vai ficar 2x mais 4, mais delta x, sobre delta x, que vai dar limite. Corto delta x com delta x, 2x mais 4, mais delta x, que vai implica que f' de x é igual a 2x mais 4, porque delta x tende a zero. Então, exemplo b, f' de x é igual a 1 sobre 3x menos 2. Então, f' de x vai ser igual... Eu tenho que lembrar que a limite x tende a delta x, né? f' de x mais delta x menos f' de x, né? Sobre delta x. A derivada é essa, né? Então, f' de x vai ser... Limite... delta x tende a zero, né? 1 sobre... 3x mais delta x menos 2. Isso menos 1 sobre... 3x menos 2. Tudo sobre delta x. Vai dar igual. Limite... Delta x tende a zero, né? 1 sobre... 3x mais 3 delta x... menos 2. Menos 1 sobre... 3x menos 2. Sobre delta x. Pra cá. Limite. Delta x tende a zero. Vai ficar... 3x menos 2. menos 3x menos 3x mais 3 delta x menos 2. 3x menos 2 sobre... 3x mais 3 delta x menos 2 vezes 3x menos 2. tudo sobre delta x. Tudo sobre delta x. Foi o mesmo que eu tirei. Então, vai dar. Limite. Delta x tende a zero. Aí, eu vou fazer aqui em cima. 3x menos 3x. Vai ficar... 3x menos 2. 3x menos 3x menos 3 delta x mais 2. Eu corto, corto. Vai ficar... 3x menos 3 delta x. Isso sobre... Então, vai dar... Limite. Delta x tende a zero. 2x menos 3 delta x. 2x menos 3 delta x. Sobre... 3x mais 3 delta x. Menos 2 vezes... Vezes delta x. que eu cancelo. Então, vai dar... Delta x tende a zero. Menos 3 sobre... 3 delta x menos 2. Vezes... 3x menos 2. Substituindo... Menos 3 sobre... 3x mais 3 vezes zero. Menos 2. Vezes... 3x menos 2. Vai dar igual a... Menos 3. Sobre... 3x menos 2 ao quadrado. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O próximo, letra C. F de... F de x... É 2 mais x... Sobre 3 menos x. F linha de x... É o limite... Delta x tende a zero. De... F de x mais delta x... Menos F de x... Sobre delta x. Então, vamos nós. F linha de x vai ser igual... Ao limite... Aí, vamos fazer aqui... Vai ficar... 2 mais... No lugar do x... Entre x mais delta x, né? Sobre 3 menos... x mais delta x. Isso menos... 2 mais x... Sobre... 3 menos x. Tudo isso... Sobre delta x. Que vai dar... Limite... Delta x tende a zero de... De quem? Agora aqui... 2 mais x... Mais delta x. Sobre... 3 menos x... Menos delta x. Menos... 2 mais x... Sobre 3 menos x. Isso tudo... Sobre delta x. Volta para cá. Limite... Limite... Delta x tende a zero... De... 6... Menos 2x. Mais 3x. Menos x ao quadrado. Mais 3 delta x. Menos x delta x. Menos... Menos... 6 menos 2x. Menos 2 delta x. Menos 2 delta x. Mais 3x. Menos x ao quadrado. Tudo sobre... 3 menos x. Menos delta x. Que multiplica 3 menos x. vezes... Vezes 1 sobre delta x. Vezes 1 sobre delta x. É que tá dividindo. Vai botar multiplicando ali pra cortar. Então... Isso tudo aí vai dar. Limite... Delta x tende a zero... De 5 sobre... 3 menos x. Vezes 3 menos x. Que é igual a 5. Sobre... 3 menos x ao quadrado. 3 menos x. Determine a derivar. Derivado. Dois pontos. Letra A. F de x. É igual... A x à quinta. Menos 3x à terceira. Mais 1. Então... F' de x. Vai ser igual a... 5 vem pra cá. 5x é 4. 3 vezes 3 é 9. Diminui. O de zero é zero. O de 1 é zero. Letra B. X à décima sobre 2. Mais... X à quinta. Sobre 5. Mais 6. Então a derivada aqui vai ser... 10. X à nona sobre 2. Mais 5x à quinta. Sobre 5. Mais zero, né? Então... F' de x. Vai ser... 10 por 2 dá 5. 5x à nona. 5 por 5 corta. Mais x à quarto. Letra C. F' de x é igual... 3 sobre x, 2. Mais 4 sobre x. Então... Isso quer dizer que... F' de x... É 3 vezes x elevado a menos 2. 4 vezes x elevado a menos 1. Subindo, né? F' de x vai ser... Menos 6. Menos 2 menos 1 dá menos 3. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Porque aqui eu passo o número pra cá e aqui eu subtraio 1. Aqui eu subtraio 1, fica menos 6. Subtraio 1, fica menos 2. Letra D. Letra D. F' de x é igual... F' de x é igual... A 5. Y menos 5. Menos 25. Y menos 1. F' de x vai ser... 5 vezes 5 dá 25, né? Menos 5 menos 1 dá menos 6. Menos com menos dá mais. 25 vezes 1 dá 25. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Sempre na parte literal. Subtrai 1. Letra E. 3x a menos 2. Menos 7. x a menos 1. Mais 6. Então a derivada disso aí vai ser... Menos 6. x menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 7 vezes menos 1 dá mais 7. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E o de 100 é 0, né? Porque a derivada lá é que o constante é 0. Letra F. 2 vezes 5x a menos 1. Menos. Raiz de 2. x a menos 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes mais 1 menos 10. x a menos 2. Menos com menos dá mais. 2 raiz de 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Letra G. O letra G eu tenho... F de x igual... A raiz de 3. x ao cubo menos x ao quadrado. Então aqui eu vou multiplicar que é melhor, né? Vai ficar a raiz de 3 x ao cubo menos raiz de 3 x ao quadrado. F' de x vai ser... A raiz de 3 vezes 3. 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 menos 1 dá 2. Menos. A raiz de 3 vezes 2. 2 raiz de 3. 2 menos 1 dá 1. Pronto. Eu poderia fazer pro produto, mas é mais rápido. letra G. x ao quadrado. Vezes 3 x ao cubo. Menos 1. Eu posso fazer isso aqui. Então vai dar... 3 x à quinta menos x ao quadrado. f' de x é igual... 3 vezes 5. 15. x à quarta. Menos 2 x. Vamos pro i. x ao quadrado mais 3 x que multiplica. x ao cubo menos 9 x. Então se eu fizer o v, vai ser derivada da primeira vez a segunda mais a primeira vez a derivada da segunda, né? Então lá vai. u é x ao quadrado mais 3 x. u' vai ser 2 x mais 3, né? v é x ao cubo menos 9 x. v' vai ser 3 x ao quadrado menos 9. v. Então f' de x é u' 2 x mais 3 que multiplica v. v'. v. 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 ao cubo, 2x vezes 9, 18x ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado, dá 3x ao quadrado, 3 vezes 9, 27x, mais 3x à quarta, menos 9x ao quadrado, mais 9x ao cubo, menos 27x, f linha de x vai ser igual, x ao cubo, com x ao cubo, 2, 9, 11, 11x ao cubo, x ao quadrado, menos 15, menos 24, e agora o x, menos 27, menos 27, menos 54. Aqui, 1, 2, 9, 2, 11, x ao quadrado, 9, 2, 11, fi, vamos pro j, o j eu tenho, f de x igual a 2x menos 1, vezes 4x ao quadrado, mais 7, u igual a 2x menos 1, u linha igual a 2, v, 4x ao quadrado, mais 7, e v linha, 8x, então eu faço, f linha de x vai ser, 2x menos 1, vezes 8x, mais 4x ao quadrado, mais 7, vezes 2, f linha de x vai dar 16x ao quadrado, menos 8x, mais 8x ao quadrado, mais 14, que implica que f linha de x, resumindo, dá 24x ao quadrado, menos 8x, mais 14, aí foi o j, o k, x ao cubo, menos 8x, vezes 2 sobre x, menos 1, u, é x ao cubo, menos 8, u linha, é 3x ao quadrado, né, v, v, 2 sobre x, menos 1, e v linha, menos 2, x é menos 2, então, v linha vai dar, menos 2 sobre x2, é a mesma coisa, Então, f' de x vai ser igual. É. O'v mais o v'. Então, isso aqui vai ficar x³ menos 8 vezes menos 2 sobre x² mais 2 sobre x menos 1 vezes 3x². f' de x vai dar igual a 16 sobre x² menos 3x² mais 4x. f' de x é igual a 1 sobre x² mais 3 vezes 2 sobre x³ mais x. Então, u é 1 sobre x² mais 3. u' u' menos 2 sobre x³. v' 2 sobre x³ mais x. v' menos 6 sobre x³ mais 1. Então, vai ficar f' de x igual. menos 6 sobre x³ mais 1 sobre x² menos 18 sobre x³ mais 3 menos 4 sobre x³ mais 3 menos 4 sobre x³. menos 2 sobre x³ menos 2 sobre x³ menos 2 sobre x³ menos 1 sobre x³ mais 6. menos 1 sobre x³ mais 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 1 sobre x� 2 mais 7, isso ao cubo, quer dizer, f é igual a 1 elevado a n, né? Então, f' de x vai ser, eu passo para cá, fica 3, que multiplica 6x ao quadrado mais 1, diminui 1, fica ao quadrado, vezes, agora eu tiro daqui de dentro, quanto é aqui de dentro? 12x, aí eu vou multiplicar, f' de x vai ser 36x, que multiplica 6x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse é o m, deixa eu ver, 3, B12, 36, isso aqui pode desenvolver ou não, mas deixa aqui, né? A intenção agora não é desenvolver. Então, f' de x é igual a 4x ao quadrado mais 3 ao quadrado. A derivada, o que é que eu faço? Eu derivo com o expoente, eu venho para cá, 2, 4x ao quadrado mais 3, né? vezes a derivada daqui de dentro, que é 8x. Então, f' de x vai dar 16x, que multiplica 4x ao quadrado mais 3. Pode ser 64x ao cubo mais 48x. Pode deixar aqui, porque está entendendo, é mostrar a derivada. Agora, a conta não é o caso agora. Ó, f' de x é igual a 2x mais 7 sobre 3x menos 1. Isso aqui é 1 sobre v. Então, vai dar derivada da primeira menos a primeira vez a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. então vamos lá. U é igual a 2x mais 7. U' é igual a 2. V é igual a 3x menos 1 e V' é igual a 3, né? Então, f' de x vai ser U' vezes V menos U vezes V', né? Então, invertir a uma só para ficar arrumado. Sobre v ao quadrado. Então aqui vai ficar f'x igual, multiplica, 6x menos 2, menos 6x menos 21, sobre 3x menos 1 ao quadrado. Faz a conta em cima, menos 21, menos 23. Agora, lê, mê, nê, ó, vamos para o p, letra p. O p é f de x igual 2x ao quadrado menos x mais 1, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, u' vai ser, eu vou fazer u' de v menos uv' sobre v quadrado, né? Então, eu vou achar u'. U' é 4x menos 1. v' vai ser 2x menos 3. Então, eu tenho f'x vai ser igual, f'x vai ser u' vezes v. Menos u vezes v'. Isso tudo sobre v ao quadrado. V ao quadrado é de baixo. Pronto. Mano, só fazendo essas contas aí. f'x vai dar, é porque eu já fiz a conta. Menos 7x ao quadrado, mais 6x mais 5, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso ao quadrado. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima videoaula. Tchau.